Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Leandro Formatica mais uma vez aqui pra vocês, trazendo novidade e tecnologia. Pessoal, vocês sabem que às vezes tem pessoas que não tem o que fazer e fica incomodando você, principalmente ligando no seu celular privado. Bom pessoal, aqui eu vou passar pra vocês uma dica bem legal. Eu espero que ajude vocês também aí, porque nem todos os apps conseguem fazer o bloqueio de ligações privadas. Ok pessoal? E quem está sendo ameaçado ou coisa desse tipo, existe dois métodos que podem ajudar vocês também. Tá pessoal? Primeiramente você pode abrir uma quebra de singilo, entrando com ação judicial, ou também você pode gravar a conversa, levar pra uma alegacia, fazer um boletim de ocorrência, e assim o processo vai ser prosseguido. Tá bom pessoal? Mas quando você não quer ser incomodado e às vezes você está em algum local que às vezes alguém liga privado ou também liga privado pra você e é outra pessoa querendo falar com fulano, ciclano ou beltrano, então vou mostrar pra vocês um app que resolve esse problema. Vamos lá? Então aqui pessoal, vou entrar na minha Play Store aqui. Ok? Então eu já deixei o nome aqui pra vocês já identificarem de cara, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema, tá bom? Então vamos aqui em Call Backlist. Vou baixar esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro que tá com o nomezinho vermelho aqui, tá? 4.4, o nível dele aqui de votação, então ele é o melhor. Vou aqui instalar pra vocês verem. Aceito os termos. Beleza, tá instalando. Ele tem outras funcionalidades também, tá pessoal? Muito legal. Beleza. Ele aqui já está com a chamada ativa, você pode deixar ela desativada ou ativa, tá? Então, nessa parte aqui pessoal, é simples. Você chega aqui nessa parte aqui, clica de configurações. Vou botar aqui só pra vocês relembrar. Essa é a engrenagem acima, tá? Configurações. Beleza. Aqui em bloqueio. Aqui ó. Chamadas. Habilitar na lista negra. Beleza. O que é que acontece aqui pessoal? Vocês podem fazer o bloqueio privados, bloqueio de números desconhecidos, ou todas as chamadas quando você não quer ser incomodado. Então simplesmente só fazer isso aqui, o seu telefone já fica automaticamente bloqueado. Ok pessoal? Deixa eu dar uma pausinha aqui. Eu dei uma pausinha porque eu estava passando o carro de gás aqui, vendendo gás. Então pessoal, pra não ficar atrapalhando vocês, então o que é isso? Simplesmente aqui tem essas funções. Deixe sempre essa parte aqui da chamada em ativa, tá? Ela vai estar habilitada. E toda vez o telefone não vai tocar, não vai nem acender, não vai nada. Simplesmente o telefone, o sistema vai estar o tempo todo ativo, como se fosse um antivírus e detecta quando tem algum tipo de número privado. Lembrando pessoal que telefone fixo, se alguém estiver incomodando vocês também com o telefone fixo, simplesmente compre um telefone com o Bina, tá? Aqueles telefones sem fio já vem com Bina já integrado, você já vê o número porque não tem essa funcionalidade para telefone fixo. Então os números ficam registrados. E você pode também, se estiver incomodando, boletim de ocorrência e segue pra frente aí, pra dedeir a pessoa porque também é crime, tá pessoal? Perturbação de sossego também é crime. Então vamos lá queridos. Fora o número privado, você só bota números de conhecido, por exemplo, todos os números que estão no seu contato. Ok pessoal? Então aqui quando você realmente não quer ser incomodado, você volta a bloquear todas as chamadas e só vai receber SMS. Agora se você está tendo aquelas incomodações de receber, eu vou dar um exemplo, a operadora bota umas mil propagandas pra vocês aí o tempo todo, aqueles pop-up e tal, você bota aqui e habilita na lista negra SMS, né? Então eu mesmo não recebo esses tipos de notificações, tinha, mas eu reclamei com a operadora, então desativaram essas promoções, essas coisas que a UI oferece direto, ou a outra operadora oferece também, então queridos, é só habilitar na lista negra, ok? Bom queridos, depois disso você clica aqui, sai dele normal, tá? Não precisa estar na versão Pro, então sempre acima, deixa eu sair aqui, ele vai estar sempre aqui pessoal, bloqueio habilitado, você vai estar sempre vendo o status dele aqui, tá? Bloqueio habilitado. Então daqui você fica sempre vendo que em cima da sua notificação, ele vai estar sempre com a blindagem, como se fosse um antivírus, ok? galera, então é isso aí galerinha, espero ter ajudado vocês aí, um grande abraço para todos e até o próximo vídeo, valeu!